Música Eu sou a doutora Raquel Carrijo, especialista em implantodontia com aperfeiçoamento em estética dental. Hoje eu vou falar com vocês sobre o tratamento integrado. Música Em várias situações, um sorriso harmonioso exige diversas intervenções distintas, ou seja, tratamentos de diversas áreas da odontologia. Nesses casos, o ideal é que o paciente procure uma clínica odontológica que ele possa realizar enxertos ósseos, gengivoplastia, implantes, facetas de porcelana, lentes de contato dental, dentre outros procedimentos, todos no mesmo local. Música É importante enfatizar que mesmo aqueles casos em que os pacientes acreditam que não haja solução, com as diversas técnicas da odontologia moderna, utilizadas em conjunto e de forma integrada, pode-se recuperar um sorriso harmonioso e a saúde do paciente. Recebo em meu consultório diversos pacientes que acreditam não ser possível recuperar a sua saúde bucal significativamente e, por esse motivo, vão protelando sua ida ao dentista. Há casos em que o paciente chega desanimado, pois recebeu indicações de osso profissionais para a extração de todos os dentes restantes. Saibam que isso nem sempre é necessário quando trabalhamos com uma odontologia integrada. Enxerto ósseo e implantes irão resolver o caso, preservando ao máximo os dentes naturais que o paciente ainda tem. Música A mensagem que eu gostaria de deixar é que sempre é possível corrigir e melhorar um sorriso, mesmo quando diversos problemas se acumulam. Se você passa por uma situação parecida ou conhece alguém próximo que esteja nessas condições, não deixe para depois. Consulte um dentista e ganhe saúde e autoestima. Música Esse será nosso último tema discutido aqui nesse espaço. Para mim, foi uma parceria bastante prazerosa. E espero que vocês tenham gostado. As informações que passamos aqui, espero que tenham sido de seu interesse. Um abraço a todos e até breve. Música Música